Oi pessoal, estamos para mais um vídeo com as massinhas novas. Então, olha, nós trouxemos mais coisas aqui para brincar, já que nós queríamos, né? Então, vamos começar. Ele vai querer comer salada. Olha aqui, já tem isso daqui. Ele vai querer macarrão aqui, olha. Ele pediu macarrão. O que você quer, meu gatinho? Eu quero salada, eu quero umas frutas, eu quero macarrão com carne e molho também. Gosto mesmo de molho. Então, bora fazer. Eu só vou precisar de uma faca aqui, não é de verdade. Então, vamos lá. Qual cor que você quer? Para fazer macarrão, é yellow. Tá bom, amarelo ali. Macarrão é a mesma amarela. Essas massinhas ainda estão mesmo novas. Mas, isso é uma amarela. Eu vou fazer macarrão. Vamos fazer macarrão. Vamos lá. Vamos lá. Um, é uma amarela. Um, é uma amarela. E uma amarela. Um, é uma amarela. Eu acho que eu só quero quantos macarrões você quer, ela disse que você quer, porque ela não come muito macarrão, hum, 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 agora o que você, é, vamos fazer carinha pra ela, carne vai ser, qual cor? Hum, ovo escuro, é só que ela também, eu não sei comer agora, qual cor, hum, carne é muito grande, peguei de tamanho certo, hum, colinho, parece que é uma boca de gato aqui, hum, hum, vou buscar no sol, porque esse prato não cabe, ele não faz nenhum, gosto de coisas, hum, então, hum, 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 hum E aí Yaaaaaay Eu vou pegar aqui E aí eu vou pegar aqui Eba, eba, eba Vamos usar Vamos usar Vamos usar Vamos dar esse o que Vamos dar um pouco Um, 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 um Ding, ding Agora eu fiz um alface Vamos fazer outro Vamos pegar um pouquinho do verde Ela vai amar Ela gosta de comer isso mesmo? Aham Uma folhinha eu vou fazer Vamos tirar a folhinha completa Vamos tirar aqui Tira aqui Tira aqui Bom Esse aqui Vamos fazer uma saladinha Mais uma salada Deixa eu ver O outro tem abacaxi Dá para fazer salada Abacaxi 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 Tá A saladinha dela Eu vou usar mais uma folha Deixa eu ver Já sei essa Vou usar verde Dessa vez vou usar amarelo A flor da folha Agora Vou dar uma folha Um Salada Aqui Salada Vamos 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 arrumar aqui Olha 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 Então Já terminei Vamos pegar uma folhinha Vamos dar para ela Olha que bonito que ficou Olha Onde você quer começar? Fez da carninha Hum Eu amo carne Hum Comentadinho Outra carninha Eu amo Eu amo Como essa carne Hum Comeu tudo Agora Macarrão Hum Saladinha Saladinha Comentadinho Parabéns Vamos usar Comentadinho Hum Hum Preciso Alfa Hum Comentadinho Comentadinho Falam Atom Atom bolachinha o meu tudinho então, deseje o like, o like e se inscreve no canal da Alice One espero que vocês tenham gostado do meu vídeo e se inscreva no canal então, tchau!